Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o Carol que traz tudo sobre funk E o estilo de vídeo que eu tô pra trazer aqui pro canal são os reacts, né mano? Então lá em comunidade aqui no canal, só você entrar no canal e lá em comunidade eu deixei 4 opções pra vocês, né moro? Então de 4 músicas que eu posso fazer o react aí, eu acho que foi o 7 do DJW A nova música do Ramon, o Rick lançou várias músicas essa semana, então pode ser alguma música dele A música do Gerex que foi em resposta do Livinho, alguma dessas aí vocês podem escolher, tá ligado? Votem lá que hoje eu vou trazer um react aí pro canal e o react aqui no canal vai ser bem sincero, tá ligado? Se eu gostei eu vou falar que eu gostei, se eu não gostei eu vou falar realmente uma dessa música, não me agradou muito Eu vou ouvir mais vezes, não sei o que, mas eu vou ser o mais sincero possível nos reacts, tá ligado? Eu vou só trazer reacts de músicas que eu não ouvi ainda Então rapaziada, comente lá em comunidade lá que vai ajudar bastante, tá moro? E o vídeo de hoje é que o Bin Laden acabou sofrendo aí uma tentativa de assalto, tá ligado? E ele foi atrás dos ladrões, mano, essa história lembra muito o Menor M.E. Que também foi roubado uma vez no baile e foi atrás dos ladrões, tá ligado? Aí o Bin Laden fez a mesma coisa Essa atitude de reagir, de ir atrás é uma atitude que a gente não aconselha ninguém, tá ligado? Mas tem certos tipos de situação que a gente fica boladão mesmo, né mano? Fica puto Então eu vou deixar pra vocês aí, mano, o vídeo do Bin Laden Aí, ó Voltaram aí, ó Gruta, gruta aí, ó Vai pra outra mão, você viu? Aí, ó Roubou o celular aí, ó Polícia Aí, pode pegar, pode pegar, pode pegar Nós correndo na rua Os menores de bike, pilantra Os menores de bike, pilantra Tentando roubar o meu celular, tá ligado? É esse tipo de, mano Esses moleques sem visão, ó Que fica atrasando a quebrada Tô na casa Vou achar Tá ligado, ó A bike deles aí, ó Esse paté é roubada aí também, ó Tá ligado? Mas não vai ficar passando pano pra gente assim na quebrada não, tio Certo? Com o reloginho e tudo Mano Se essas bikes for roubada, esses moleques tá no BO, tio Sorte que vocês correram, viu? Aí, tá suave, família Os menores tava de bike Foi tentar levar meu celular Mas graças a Deus não conseguiu me atrasar, não Não conseguiu levar, entendeu? Já era Os menores aí, ó Que tentam roubar meu celular Vou falar um bagulho pra vocês aqui na moral Vocês tão de bike aí Tentando roubar celular Vocês não representam a favela nem quebrada Vocês são um bando de rato, certo? Vocês sabem o que acontece, né? Outras meninas ali correndo também Na onde que eu tava correndo, certo? As meninas tava com o celular na mão Tô falando pra vocês mesmo Vocês Vocês tinham noção de quem eu era, tá ligado? Quando vocês foram roubar Vocês passou furando a lupa, né? Vocês vão ver aqui no story ver Pode pá Se eu Vocês, mano Ia roubar até as minas ali, ó Que tava ali correndo, moscando Vocês tava na maldade Pode pá Isso aí Não é corre, certo? Vocês que tentam clicar no celular Na quebrada? Na quebrada Não é corre, certo? Vocês tem um entendimento Vocês não vão entrar na vida louca sem entendimento, né? Só isso Não fiz stories pra ninguém aqui Fiz só pra esses dois aí Que tentam roubar o celular, certo? É isso Seus bandos de rato Vou ficar esticando Vou nem ficar falando nada aqui na net, não Vamos juntos E antes de eu deixar a minha opinião pra vocês, mano Eu queria deixar uma música de um parceirão meu aqui Que é do MC T-Max, tá ligado? O T-Max já divulgou uma música pra gente aqui Que é a música Saudades da Família Que essa música tava com Acho que 500 visualizações, tá ligado? Depois que eu divulguei aqui no canal Ele falou Porra, mano Que foda Muita gente começou a compartilhar Muita gente começou a ouvir E a música já passa das mais de 60 mil, tá ligado? Mais de 60 mil Então Fico feliz demais, mano Tipo assim Do cara divulgar pra gente Gostar do trabalho E divulgar de novo E agora ele lançou a música nova, mano Que te mexe aí Vou deixar pra vocês, demorou? Aí, mano Realmente a música estourou também Porque a música é boa, tá ligado? Essa música Saudades da Família Ele lançou essa outra também Que é boa Então passem lá, mano Que eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês, demorou? E você que quer dar uma divulgada Com a gente aí também Chama aí, mano Na descrição aí Então é isso, rapaziada Tô esperando vocês lá E vocês, mano Já foram roubados alguma vez? Que que de mais valor Você já foi roubado? Comente aí, demorou? Eu já tive uma câmera roubada Dentro da minha casa, mano Eu fui fazer uma resenha Com alguns amigos aí Minha câmera foi roubada, tá ligado? Mano Você nunca imagina uma parada dessa Você chama amigos pra participar da parada E os caras vão e roubam essa parada Nossa senhora É foda Eu falei parada Tanto vez Mas enfim Comente aí o que vocês acham sobre isso aí Muito obrigado por assistir mais um vídeo É nosso Valeu Boa 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 Obrigado.